Vou tirar vídeo agora aqui. Ah, que bom. Então, olha só, gente. Nós estamos voltando pra casa. Vamos pra casa. Então, o que acontece? Esse lugar é o nome de Eminönü. Eminönü aqui, olha. Aí nós vamos dar uma parada antes de dar uma mulher daqui. Aí tem o hotel de Galata. Ele, olha, tá? O hotel. Hotel de Galata. Olha a moto, gente. Passou por aqui e foi... Muito bonito. Olha aqui o lugar. Aqui é onde... O das barcas, né? Que saem as barcas, né? Olha só, gente. Não tô falando sério. Olha o metrô lá. Olha o metrô. O metrô não tem sinal pra ele, não. Ele vai que vai, ó. Tô falando sério. Vou mostrar pra vocês a verdade. É muito bonito. Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha que barco. Ah, e os barcos que fazem uma... Ferribotes que levam os carros pro outro lado. Lá, pra onde que vai, meu amor? Ferribotes. Isso. Eles vão pra onde dali? Daqui, atravessa pra onde? Pra... Outro lugar. Istambul. Caracuí. Caracuí. Aí tem no Paulo. Galata Paulo. Ah, tá. Olha aquele navio, gente. Que tá lá, ó. É, pô, é que esse... Um navio. Mas tá muito bonito ali. Antes, um milhão atrás, uma pessoa, mesmo gaviota, passei na Ásia. Ah, tá. Essa tá lá. Eu entendi. Olha aqui, olha essas flores aqui. Gente, poxa, é muito bonito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, eu tenho que filmar essas flores. É muito bonito. Tudo muito florido. Olha aqui, 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 olha aqui. Ó, tico, tia mariquinha, que lindo. Tico, tico, tico. Vai prestando atenção no trânsito aí, amor. Essa está cheia, gente. Feriadão aqui, olha. Mas vendo como é que tá? Deu muita sorte, né? Muita sorte ter vindo nesse feriadão daqui. Sol lindo, radiante. Olha lá a mesquita azul lá, ó. Vamos lá, ó. E a gente tá aqui, tá voltando pra casa. Vamos voltando. Vamos, pessoal. As pessoas estão... Aqui é aquela ponte, uma ponte que atravessa pra lá, pra Ásia. Nós estávamos na Ásia. Na Ásia. Nós estávamos na Ásia. Agora... Estamos fazendo... Estamos voltando pro... Golden Horn. Aqui é o Bósforo aqui, né? Não é o Bósforo, Golden Horn. Não, Marmara. Esse mar aqui, esse aqui é o quê? Marmara. É o quê? Esse mar, essa ponte... Então, uma ponte que atravessa aqui pro... Ponte de Caraquei. Caraquei, que atravessa pra... Que atravessa pra... Que atravessa pra... Que atravessa pra Europa. Sai daí, sai daí. Então, as pessoas vão atravessando e os carros vão... Estão parando, né? Não tem que parar pra poder atravessar. Ninguém vai parar pra atravessar. Tem que parar. Tem que parar. Homem com homem, ó. Vocês têm que ver como é que os homens andam aqui. É muito homem. Homem com homem de bracinho dado. Uma coisa muito bonita. Uma amizade que eles têm com o outro. Você tem memória agora? Tem muito mais? Nós estamos voltando pra casa. Vamos entrar. Eu pensava que não tinha cachorro abandonado aqui na rua. Não, mas até que tem um ali, ó. Eu vi um cachorro. Um cachorro nenhum. Um cachorrinho. Eu tenho memória mais ou menos... Mais ou menos a memória. Porque aqui eu já não sei onde eu que eu tô. Aqui eu não sei onde eu que eu tô. Ai, não sei. Que cara é esse? Tudo tem mesquita aqui. Tudo. Olha lá. Lá no alto tem um alto-falante aqui. Tá vendo lá aquele alto-falante? Uma música turca aí pra gente ouvir. Amor, por favor. Olha que delícia. Aqui ó. Humus musicos ankyvão. Otonanos. Música de Otonanos. Otonanos, que há para ter falado. UfacAAksa, bem-vitchesim, nazlão elegem. UfacAAksa, bem-vitchesim, nazlão elegem. Cáclam, bem-vitchesim, nazlão elegem. Acalho. O que é isso? Que bom! Desde o início, Zé. Zé, Zilda? Tá, eu prometo que você não tem. Vou parar um pouquinho.